Saudações, Delícia! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, eu sou Caio Nobre Galera, como de praxe, como aconteceu com o Rain e Rambo aí Nós tivemos agora revelado hoje, nesta segunda-feira aí, pela galera do Mortal Kombat ali No seu Twitter oficial e agora também já está no canal oficial do Mortal Kombat O trailer famigerado do Meet Milena, ou seja, conheça a Milena Que é aquele trailerzinho lá, onde eles apresentam a personagem E com a narração do Johnny Cage, falando um pouco sobre o lore do personagem ali Onde eles aproveitam também para mostrar algumas novidades, coisas antes não reveladas para ele Que virão no game, entendeu? E com a Milena não foi diferente Nós tivemos algumas coisas bem interessantes mostradas ali Tenho certeza que vocês já viram aí, estão bastante empolgados pelo que está por vir A gente vai tecer aqui os nossos comentários, vamos assistir juntos e comentar um pouquinho a respeito disso Mas antes de continuar, vocês já sabem como é que é o procedimento aí, cara Deixa o seu likezinho aqui embaixo, se inscreve no canal e ative o sininho Para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos Acesse o nosso site que é o MeioElo.net A nossa plataforma roxa de lives E também os nossos grupos do Telegram e do Discord Está tudo aqui embaixo no comentário fixado E também me sigam lá, gente Por favor, nas redes sociais aqui Está aparecendo aqui em cima para vocês o meu Insta Aqui embaixo está o meu Twitter Porque marcaram a gente novamente lá no Twitter Cara, eu agradeço demais a vocês Por sempre lembrarem da gente Sempre marcarem a gente nesses conteúdos aí quando é liberado, entendeu? Então obrigado de coração Então sem mais delongas, meus amigos Vamos lá, eu vou trocar minha perspectiva de tela aqui Para que vocês possam ver juntinho comigo Esse trailerzinho aqui do Meet Milena Já está tudo aqui no esquema Eu vou deixar rolar de boa Para a gente poder escutar o Johnny Cage falando e tal E depois a gente vai voltando Vendo os pormenores ali, os detalhes e tal E comentar o que o Johnny Cage fala também a respeito disso Vamos lá, meus amigos Put your hands together because the long wait is over Milena, the sultry assassin with the wicked grin Is back My father wills it The last time we saw Miss Congeniality She'd been captured by Kotal And Devorah had kissed her goodbye Busy But thanks to Kronika This crazy clone has returned And is out for blood You see, Milena Really, really liked being Outworld's empress The wealth The power What's not to love? Is it any wonder She's still pissed She got kicked off the throne? Kotal Jade Kitana You all better watch your back Milena is coming for you Let her get too close And she'll eat you alive Caramba, mano Caras, vamos lá Trailerzinho terminou Só poder comentar aqui rapidamente O que o Johnny fala a respeito da história dela aqui É basicamente o que a gente viu no site do Mortal Kombat lá Que tem a parte de lore do personagem, entendeu? Onde eles comentam que por conta da Kronika A Milena voltou pro Mortal Kombat, né? Daí ele fala tudo a respeito ali Do Kotal ter capturado a Milena Da Devorah ter dado aquele beijo mortal na personagem aí Ter mandado ela pra vala e tudo mais E com isso da Kronika trazer ela de volta ali pro tempo Onde os personagens estão A deixou pé da vida Quando ela soube tudo o que aconteceu, entendeu? E agora ela está mais sanguinária do que nunca Ela vai atrás de sangue dos seus oponentes O sangue das pessoas que mandaram ela pra vala Na linha do tempo que a gente conhece Então, cara, se realmente rolar um modo de história no futuro aí Um Kombat Pack 3, alguma coisa do tipo Eu espero demais Espero demais mesmo Que eles incluam essa parte da história Onde a Milena vai poder se sobressair um pouco mais Ter um pouco mais de destaque Acabar se vingando Principalmente desse inseto Filha da mãe aí Que a gente conhece muito bem Que é a Devorah, né? E é muito legal, cara Que o Johnny Cage, ele comenta aqui Que a Milena, ela sente falta Ela gosta de ser uma imperatriz, na verdade Por conta das riquezas Do poder Dela comandar as pessoas e tudo mais Então esta será uma das motivações dela De ir atrás dessa galera Que a fez mal Na linha do tempo presente Que a gente conhece, né? Pra poder dar cabo desse pessoal Filha da mãe É basicamente isso com relação à história Não foge muito do que a gente esperava, não Mas agora vamos lá Para os detalhes interessantes desse trailer aqui Uma coisa que vale a pena a gente destacar, mano Que a gente não tinha comentado No trailer de revelação de gameplay da Milena, né? É que essa introzinha aqui, ó Reparem bem Até nos lembraram lá no nosso grupo do Telegram E tal Mostraram pra gente Marcaram a gente no Twitter também Que essa intro dela, cara Na verdade é aquele tronozinho Que a Kitana entra, entendeu? Tem uns vassalos dela carregando o trono Com ela sentada e tudo mais Aqui já seria uma cena seguinte Da Milena matando a galera, mano Então é por isso, ó Olha o trono aqui caído Todo ensanguentado, quebrado e tal A galera morta E é lógico que a gente tem o último aqui Para poder dar aqui a gostinha, né? Da Milena dando aquela furadinha no olho Olha lá, que maravilha, ó Mano, e essa intro aqui Eu acho que isso aqui é uma intro Ou uma pose de vitória, eu não sei Dela passando a língua na mão, assim Que deve estar ensanguentada Deve ser numa pose de vitória, né, mano? Isso ali, porque ela tá Limpando a mão Alguma coisa do gênero Aqui, ó Mano, isso daqui, galera Com certeza isso daqui Deve ser o segundo fatality dela Galera Eles estão fazendo referência A finalização dela lá no Mortal Kombat X Que ela destroça o personagem E começa a papar, rapaz Comer ali como se não houvesse amanhã Como se fosse a última ceia Antes do beijo da Devora, entendeu? Rapaz, eu gostei demais Quero muito ver Como é que vai ser essa finalização Ainda mais aqui no MK11 Que eles estão levando, né? A groselha pra um outro nível Então vai ser muito interessante A gente ver Vamos lá Seguindo adiante aqui Isso aqui é aquela pose de vitória Que a gente tinha visto Mileninha tirando a faquinha ali do cara Vamos passar um pouquinho Mais pra frente aqui Isso aqui é uma intro Aí nós temos aí O Friendship da menina Outra pose de vitória dela aqui aparecendo Aí tem um pouquinho de gameplay Que a gente já viu, né? Alguns golpes da personagem Aparecendo aí também Não tem nada de muito diferente não O agarrão dela também Que ela dá lambidinha na cara Algumas strings Alguns golpes de variação Teleportezinho Feral Blouse aí pra gente Deixa eu ver um pouco mais pra frente aqui, ó Aquele agarrãozinho lá Com a facadinha Que ela fica fazendo entre os dedos Assim que é muito interessante E aqui, rapaz, ó Esse ponto aqui Eu gostei demais Quando eu vi nesse vídeo Porque é uma referência Clara Ao Mortal Kombat 3 A finalização que ela tem lá Dos preguinhos na boca, cara Eu e o Alan A gente comentou em algum vídeo pra trás Aí há muito tempo Com relação a isso Sobre eles trazerem essa referência, entendeu? E eles de fato Trouxeram Olha isso, mano Olha lá Ela colocando os pregos Dentro da boca E depois cuspindo, mano Olha que maravilha Ficou muito bom esse negócio, cara Olha isso, mano Ela cuspindo os pregos Tudo na divora, cara Que coisa mais maravilhosa Que baita referência Coisa muito nostálgica Aqui mesmo, assim Ó, o restante do Feral Blouse dela ali também Mais algumas strings aqui A fatalidade dela aqui também E por fim, mano Eles colocam pra gente aqui Mais um Brutality Da personagem aparecendo Cara, então assim Eu acho que depois disso aqui Eles já finalizam o trailer Não é isso? Sim, ó Inclusive essa pose Que ela faz aqui Depois da finalização Todo mundo já percebeu Claro É uma pose clássica dela Lá do Mortal Kombat 2 Vocês se lembram? Que ela roda o SAIS Levanta E no Mortal Kombat 3 Ela não roda o SAIS Ela simplesmente levanta as mãos assim E cruza o SAIS no ar Isso daqui é uma clara referência também A Mortal Kombat 2 E a Mortal Kombat 3 E eu fico tentando imaginar aqui, cara Quais outras referências Eles devem ter trago pra personagem E eu acredito que eles devem ter trago O máximo possível Porque como a Milena É uma personagem que muitas pessoas Estavam querendo Desde o início do Mortal Kombat 11 Desde que o jogo saiu Eles não iriam deixar de fora Diversas dessas coisas clássicas Que a personagem tem Que nos fizeram gostar tanto dela Isso daqui é simplesmente assim Um gostinho Do que está por vir aí na personagem E deve ter muito mais, cara Se eles trouxeram a finalização dos pregos ali Que a gente viu Vocês podem esperar também Aquela sugadinha Que ela dá ali na personagem Solta os ossos Eu não sei se isso apareceu Aqui na internet já, mano Eu estou com a sensação De que esse negócio já apareceu Eu cheguei a ver Mas a mente de véio Está ficando um pouco turva Então eu não lembro Mas muita coisa clássica dela De Deception Do 3 Do 2 E tal Pode acabar aparecendo aí de fato Já trouxeram uma referência do MKX lá Que foi a finalização Que ela papa o cara, né Então é de se esperar Que eles tragam muito mais E agora eu quero saber De você aí Querido espectador Que está assistindo agora O que vocês acharam Desse trailerzinho aqui Do Meet Milena Vocês curtiram? Vocês gostaram dessas novidades? Vocês gostaram dessas referências aqui? Eu vou adorar ver os comentários De cada um de vocês aí E não se esqueçam novamente De deixar o seu likezinho aqui embaixo Se inscrever no canal E ativar o sininho Para não perder a notificação Dos próximos vídeos, meus amigos Vamos ficar por aqui Um beijo, ó Gostou? Você deu uma olhada Vim esquerda e direita De cada um de vocês Até mais E fomos, galera Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend